E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagem de Santa Bárbara do Oeste, hoje com o Capitão. Tudo bem, meu irmão? Melhor agora, né? Que isso, Cláudio Brito. Eu já escotei esse homem comemorando o título, pô. Verdade. Em 2012, era secretário de segurança, cidade em festa. Os homens chegam, busão, união, terceiro campeão. A gente recebeu acesso, né? Foi no acesso que a gente fez. O acesso que voltamos de Sorocaba, o acesso, o Paulistão em 2013, uma festa danada. Chuvinha, e a gente fez a área central e a zona leste. Foi, rodamos a cidade toda. Que saudades, hein? Assim, caminhãozinho, bandeirão do Leão. Onde passava a galera. Muito legal. Cláudio Brito, você é natural de qual cidade? Eu sou de Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, sou gaúcho. Se tornou profissional aonde? Eu me profissionalizei na Caldense. Eu saí de Porto Alegre com 16 anos. Não joguei no Inter nem no Grêmio. Eu saí de um projeto lá do Ambosco. É um projeto do saudoso Cláudio Dombo, que pegava os guris que eram dispensados do Grêmio e do Inter. Porque naquela época eu tinha Leipelé, tinha toda aquela dificuldade de passar para finalizar. Então eu tinha muito jogador bom que era dispensado com o último ano de junho. Não aproveitava como hoje, né? Hoje é o contrário. Hoje, quanto mais novo, melhor. E aí eles pegavam esses jogadores que estavam de tonalidade e levavam para esse campo, davam treinamento. E tinham os contatos, viu, São Paulo, alguns eixos. E levavam empresários, jogadores, ex-jogadores, para estar vendo essa gurizada jogar. E nessa leva o seu Wilson, o saudoso seu Wilson de Barros, presidente do Mogi Mirim, junto com o Gersin. O saudoso Gersin foi o treinador da base do Mogi Mirim, jogou aqui no Namba Barense. Pegou a gurizada e trouxe para a Mogi Mirim. Trouxe mais de 20 guris, categoria 76, 76, 77. E o mineiro, que ele tem esse apelido de mineiro, mas ele é gaúcho, que jogou na Reta Berlim, em São Paulo. Ele veio para o Rio Branco, imensa oportunidade. Aí eu fiquei dois anos e meio na base do Mogi e eu fui profissionalizar na Caldense, em Minas Gerais. Em 95. Com quantos anos? Aí com 20. Eu fiz 20, profissionalizei e discutei meu primeiro campeonato profissional pela Caldense, no Campeonato Mineiro de 96. Todo mundo diz, os fatos que acontecem para você se tornar um profissional, porque no Brasil é raridade. Todos nós que somos amadores e que torce, eu falo, eu sou fã de todos vocês que se tornam profissionais, porque vocês realizam sonhos que nós temos. Passado alguma coisa. Aí é sensacional. A gente sabe que o futebol é muito difícil. A forma como você viveu o futebol, foi algo natural? Já era craque desde novo? Ou como que foi isso para se tornar um jogador? Eu tinha muita vontade, Alian. Eu tinha muita vontade. Um agarro assim. E eu jogava um time da família. Eu jogava no sul, lá nos torneios, nos campeonatos, na escola, no colégio. Eu tinha muita vontade. Então eu não tinha muita técnica, muita coisa apurada. Embora eu venha de uma família de jogadores. Meu pai foi atleta, meu pai jogou no Grêmio. Meu tio jogou, foi profissional, jogou no São Borja, jogou no interior do Rio Grande do Sul. Tem outros primos, o Lota, o Wilson, o meu tio Marzinho. Então assim, são famílias de atletas, que foram jogadores profissionais, atletas profissionais. Mas eu não era o destaque. Eu venci pela vontade, cara. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei a ser um jogador renomado, mas eu dei uma rodadinha aí. Não, não foi bem, pô. Dei uma rodadinha boa aí. Mas muito por conta da vontade e determinação. Eu lembro que a minha avó, minha saudosa avózinha, Votéia, ela me via me satirar, me jogar. E eu falava pra ela com seis, sete anos, eu falava pra ela, vó, eu vou ser jogador. Sabe aquela coisa que o olho briga, sabe? A gente não vê isso hoje nesses moleques. Difícil ver hoje nesses moleques de base, formaram um ou outro que você vê que tem sangue no olho pra vencer. Porque é uma profissão que exige muito, Eliano. Não é só uma profissão onde o cara vai se satisfazer e realizar um sonho, não. É uma vida dentro de uma vida. Perfeito. E você paga geral até na Vars, eu pô. Pois é. Esses dias aí, produção. 4.8. 4.8. Esses dias eu vi aí o corte da Vars. Chegando, sangue na veja, botando os caras pra correr, a gente é competitivo. Com certeza. Mas a gente disse que é a realização do sonho de muitos, mas você bem disse. O profissional não é aquilo que você faz aos sábados e quartas-feiras. É todo dia treinando. É a expectativa. Era isso que eu ia dizer. Por quê? A vida social dos jogadores, e um lado que poucas pessoas falam, que é a saúde mental. Pô, o Libai assentou aí, ele disse que ele foi pro Japão, teve depressão, irmão. Pois é. Eu dei muita sorte, porque na minha experiência fora do país, eu joguei dois anos na Arábia. Dois anos na Arábia Saudita. Eu fui pro Arábia num ano que caiu as torres lá, 2001. Inclusive as torres caiu dia 11, né? Isso. Dia 13 eu tava viajando. E eu lembro, porque quando eu tava fazendo meu check-in lá, o cara do aeroporto, da companhia, falou, nossa, que lugarzinho bom que você tá pegando. Aí eu falei, rapaz, vai ganhar dinheiro. Vem um treinador que trabalhou comigo na Caldense, em Minas. Foi pra lá, Vantui Galdino. Me indicou, me levou. Só que eu fui preparado pra ir fora do país. Uma estrutura, assim, psicológica. Eu sabia que, porque o treinador que tava indo, ele, o Vantui trabalhou 5, 6 anos lá. Então ele me contou, negão, aqui é o seguinte, aqui tu não vai andar com a roupa que tu tá acostumado, tu vai chegar no aeroporto, tu vai assinar um contrato em inglês e em árabe. Então, eu fui preparado. Cheguei lá, tinha um intérprete que me explicou todos os trâmites que acontecem no território árabe. E Arábia Saudita mesmo. Não é Emirados Árabes, onde tem vida livre lá. Não, foi Arábia Saudita ali mesmo, onde o regime é fechado. Nem internet você consegue abrir lá, tudo controlado pelo governo. Mas eu fui preparado psicologicamente. Muitos jogadores e até parentes de jogadores que foram pra lá tiveram problema e voltaram pra um mês. Porque é outra cultura, é outro tudo. Então eu fui preparado e eu fiquei dois anos lá. Mas isso é uma realidade. Às vezes não tá preparado pra encarar esse tipo de situação fora do país. Uma coisa é você passar num estado, num determinado lugar. Outra coisa é você tá numa Arábia Saudita. Perfeito. E o jogador de futebol, ele tem aquele jeitão resenha, né? Um laço de churrasco, uns contatos, um social. Mas pra Arábia, nem a fé cristã é tão fácil de você professar. De jeito nenhum. Nem pode, né? Então o que que acontece com essa experiência? Muito boa sua pergunta. Porque as pessoas, eles comentam comigo e tentam associar o que é hoje. Hoje, hoje, flexibilizar. A Arábia Saudita flexibilizou com a entrada de jogadores renomados lá. E é que nem você falou. Esses jogadores que nem o Cristiano Ronaldo, o Neymar, que foi jogando na Arábia Saudita. Esses caras têm uma vida social ativa. Então, houve até uma situação aí que mexeu com a estrutura do árabe em muitos âmbitos. Essa atitude do rei abrir a Arábia Saudita pra esse tipo de situação. O futebol entra lá. Porque na minha época, eu tô falando de 2001. 23 anos atrás. 23 anos atrás. Até pra ligar pra lá, era complicado. Telefonema de parênteses não tinha como. Tão fechado que é. Pra você ter uma ideia. Do que aconteceu aí com o rei Árabe abrir o mercado pro futebol. Então, isso tinha muita situação assim, Elia. O extra campo lá, na minha experiência, como eu fui sempre um cara tranquilo. Eu nunca fui um cara de vida noturna. Porque lá não tem bebida alcoólica. É, primeira coisa. Já começa aí. Não tem vida noturna. Aliás, eles se trocam, né? Porque o calor de 60, 70 grados de dia, tudo é à noite lá. Então, a vida noturna que seria de dia, ela não tem. Então, assim, esses jogadores, por isso as dificuldades desses jogadores de se adaptar. O jogador gosta de tomar um cervejinho, gosta de ser uma calada. Eu nunca tinha pensado nisso. Lá não. Lá não. Lá, se tu tem um familiar, se tu tem alguém. Até pra tu sair na rua, tu tem que sair acompanhado de alguém. Porque se tu for preso pra polícia religiosa, lá tá acima da civil. A polícia religiosa, lá manda. O slã manda, lá. Então, assim, é muito complicado. Esses territórios, esses países, essas culturas, o jogador tem que ir preparado. Ainda mais, o jogador gosta de ter esse social aí. Não vai ter lá. Não vai acontecer. E ainda mais com o glamour que vocês são acostumados aqui. Porque aqui pode jogar a 3, a 2, a 1. Quando sai pra rua, nem que fosse pra ganhar um lanche do Valdir. Vai. O social tira, né? Não tem lanche do Valdir, não. Não olha, não é. É um carneiro lá do fulano de tal que um príncipe lá oferece, mas não tem isso não. Depois da Caldense, foi pra onde? Aí comecei, né? O profissional é na Caldense. E aí, como ainda era a Lei Pelé que remigurava, eu sempre saía e voltava. Era emprestado e voltava. Mas daí eu passei. É mais fácil falar, assim, os clubes que eu passei por território. Em Minas eu joguei na Caldense, no Rio Branco de Andradas. Eu joguei no Rio Tumitaba, que hoje é o Boa, né? O Boa Esporte. Aqui no interior de São Paulo, eu joguei no próprio Mojimirim, depois voltei como profissional. Ituano, Mirassol, Marília, Sertãozinho. Tive uma experiência, foi lá que eu conheci o Emílio Nazato. Inclusive, foi através do Emílio que eu vim parar em Santa Bárbara do Oeste. Verdade. Tem uma história legal. O Emílio, pegar um fight aí. Tem uma história legal. Esses dias eu estava na padaria dele, né? Daí eu falei, nós somos contemporâneos de escola, na época que a gente era criança, brincava junto, jogava futebol junto e tal. Ele sempre foi craque, né? Aquele esforçado. E aí, eu falei pra ele, pô, Emílio, torcia pra você ser profissional. Ele falou, pô, eu fui! Eu fui, Emílio! Antes de você ser, pô! Eu estou me expressando, pô, pô! E diga esse dispassado. Um abraço, Emílio. É um baita do meu jogador. É um artilheiro do Nelmo Barretti na série A2, 2011. Artilheiro da A2, acho que fez mais de 17 gols. E a gente se conheceu jogando no Sertãozinho, em 2007. E aí, só pra concluir, eu joguei também no Atlético de Sorocaba. E aí, eu fui nos times do Sul, eu joguei... Tive uma passagem no Atlético Parnaense por quatro meses lá. O pessoal achou que eu tinha bugando o coração lá, me impossibilitou de seguir meu contrato lá, enfim. Mas eu joguei no Joivir, na série B. Joguei em Nacional de Manaus, em Manaus. E tive essa experiência fora do país, dois anos na Arábia Saudita. Mas eu conheci o Emílio em 2007, no Sertãozinho. A gente foi pra escutar o Paulista e a série C do Brasileiro. E quando acabou, e a gente morava junto, eu, Emílio. Eu morava no mesmo condomínio lá. A gente ficou muito amigo, a gente ia pra igreja junto e tal. E quando acabou esse campeonato, eu fiquei sem contrato, ele acertou com União. E aí, ele, conversando comigo pelo antigo MSN... Nossa! Nossa, faz tempo, né? Caramba! Eu tremei velho. Você lembra do ICQ? A carinha entreiou. Eu respondo pro pessoal, não dava moral, a carinha tinha que tremer. Chacoalhava, tava. Tinha enchido escada, do Igui. Isso mesmo. Aí, um dia, o MSN, bolinho do MSN, Emílio. Falei, Emílio, como é que você tá? Eu tava parando de jogar. Caramba, em 2007. Em 2007. Tinha tava parando de jogar, eu fiquei muito tempo parado. Eu ia me estruturar na parte pessoal. Ia fazer uns cursos e tal. Eu ia especializar, mas calma, era um momento que eu achei que tinha acabado pra mim. Eu tava com os meus 33 pra 34 anos já. Foi quando o Emílio falou, Brito, e aí, cara, como é que você tá? Falei, Emílio, eu tô parando. Ele falou, não, eu tô parando, cara. Vim aqui pro União. Eu falei, o União? Só jogava contra o União, né? O União, você foi bom time, boa cidade. Como é que tá aí? Carlos Rabelo. Eu tinha trabalhado dois anos com ele no Atlético de Sorocaba. Eu falei, pô, o Rabelão me conhece, pô. Fala de mim pro Rabelão. Se o Rabelão topar, a gente conversa. No outro dia, o Rabelo me ligou e falou, ó, vou te dar o contato com o Maurílio do Burro. Que o Maurílio era o diretor. Ele contratava. Falei, quem que é? É o diretor. Que conversa com ele, acerta com ele. Te quero aqui semana que vem. Então, assim, Léo. Em meio de uma semana, o Maurílio me ligou e falou, Britão, boas notícias. A gente pesquisou a respeito de você e tal, 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 tal. Você encaixa aqui no meu banheiro. Se não quer vir pra casa, o União tinha acabado disputar com a Confederação. Ia disputar o Paulista da 2 de 2010. Sinal de 2009. Eu falei, pô, Maurílio, eu vou, cara. Eu vou. Tô precisando e tal. Não, eu te adianto dinheiro. Eu tinha um centavo. Eu tinha um centavo pra comprar um alface. E ele me adiantou um dinheiro. Inclusive, quando eu fui pegar esse dinheiro no banco, encontrei com o pastor da igreja em Mojumiri. Falei pra ele a situação. Ele falou assim pra mim. Santa Baba do Oeste vai ser um marco na tua vida. Cara, um profetizão. Um estacionamento. Eu tinha acabado de pegar um dinheiro que o Maurílio depositou pra mim lá. Eu vou fazer uma oração pra você. Que Deus vai mudar a tua história em Santa Baba do Oeste. Falei, caraca, pastor. Vamos morar. Bora mesmo? Eu escuto. Você não achou que Deus ia matar? Aí, é repreendido. O Maurílio avisou que Deus iria abrir um marco pra mim aqui, que ia mudar a minha história, ia mudar o meu nome. Porque eu não era conhecido como Cláudio Brito. Eu era conhecido como Cláudio, Claudião, Claudinho. Mas não como Cláudio Brito. Que jogador tem nome e sobrenome hoje, de um tempo pra cá. Não tem mais os apelidos. Inclusive, quando acabou a oração, ele era o tesoureiro da igreja. Eu peguei e puxei cenhão pra ele. Falei, pastor, não quero pagar nada. Mas senti no coração de dar cenhão pro seu pai ajudar, porque amanhã eu já tô indo. Ele falou assim, rapaz, quanto cem reais vai ajudar? Eu não sei quanto. Ele ia deixar uma conta de noventa e cinco reais pra trás, porque ele achou que tinha dado o tanto, não deu, e ele ia deixar essa conta pra trás. Ele conta até hoje isso aí, cara. Então, assim, foi uma coisa... Uma benção. Uma benção. Aí eu vim pra Santa Bar, fiz o campeonato da A2 de 2010, conheci o Maurílio, conheci o Emílio e toda a galera, me familiarizei com Santa Bárbara do Oeste e o Eital não saiu mais, né? Dei uma escapadinha aí uns dois anos atrás, mas retornei porque tem coisas que não tem jeito, né? Perfeito. Em Santa Bárbara nós tivemos grandes jogadores, Emílio, com certeza, Melinho, Gilson Batata, o Tardelli, o Otardo, Paulo Santos, André Cruz, e tantos outros nomes, e a gente sempre torceu demais por eles. Eu até hoje sigo alguns jogadores, por exemplo, Adãozinho jogou aqui. Grande Adãozinho, rapaz. Lembra do Adãozinho? Pela madera. Cara, eu nunca nem conversei com Adãozinho, mas eu era o cara que ficava lá na arquibancada torcendo por uma falta. Que era a caixa. Rapaz, o homem tinha uns gols que você falava assim, sensacional mesmo. Mas a vida da gente, tem algumas passagens que a gente não vai percebendo o quanto a gente vai marcando a época. Porque, por exemplo, o jogador de futebol do nosso time, vou falar aqui, do União, fez alegria. Nossa, por muito tempo, era a vida social, porque hoje nós temos mais opções. Mas por muito tempo, foi o programa. Das pessoas, aos finais de semana, eu ia com a minha família. Tinha um clube também, que era muito ativo. Social, top pra caramba, tal. Então, nós hoje temos muito carinho pela história do União, e com certeza, a gente vai continuar torcendo pra que dê tudo certo, mas você marcou uma geração. Verdade. Porque, na verdade, não só uma geração que foi campeã, mas que marcou, por exemplo, as nossas lembranças. Exato. Desse tempo todo de futebol, não só União, mas por onde passou, com certeza teve muito contato com pessoas. pessoas. E pessoas que, às vezes, eu vi uma palestra do Diego, do Flamengo. Que era do Santos. Que era do Santos, falando do roupeiro, Delir, que foi um cara que a missão dele era massagista, não era roupeiro. Era cuidar deles, mas ele ia além, trocava uma ideia, e era o cara de grupo, o cara feliz, que ajudava. E no futebol, você tem muito disso. O que pra vida precisa no futebol, não tem como, porque você tá mal. Só que são 11, tem 10 bem. De repente, que nem você citou, quero que você, daqui a pouco fale, do jogo contra o Neymar. Porque são situações que, de repente, a gente não para pra pensar o quanto o futebol pode espelhar a nossa vida. Com certeza. E a família ser o futebol, tanto que a família escolar entrou a ser o venta. Então, e aí virou o que hoje dizem os treinadores com o perfil de família por conta disso que aconteceu com o escolar na seleção. E quando eu disse pra ti aqui que futebol é uma vida dentro de uma vida, é exatamente isso que acontece. Porque eu passei, foram 16, 17 clubes. Muita gente eu conheci. E eu tenho esse meu jeitão natural, assim, de interagir com as pessoas. Eu priorizei isso na minha vida. Pessoas. Então, assim, quando você fala que ouviu o Diego falar do massagista, pô, vou falar do Neymar porque foi meu último time, joguei oito anos, oito temporadas aqui, mais de 106 jogos, tem uma história aqui. Tia Cida, cozinheira nossa, uma mãezona, quantas vezes cuidou de nós. A Tia Eliane que cuidava de nós, a Tia Alessandra, então, assim, as cozinheiras, o Márcio Roupeiro, que o Márcio também, ele era meio caladão, mas com a gente com mais tempo de casa, toda vez ele chegava, trocava uma ideia, um cafezinho. Então, assim, essa proximidade é uma particularidade dessa profissão que outras não têm, outras não dão nessa cancha. E o cara amadurece, ele é. Porque eu saí com 16 anos de casa, 16 anos que eu deixei minha mãe, meu pai, meus irmãos, amigos, escolas, alguns projetos lá no sul de idealização mesmo, para vivenciar essa loucura, essa loucura que é ser um atleta profissional. Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Com 16 anos, você no meio de um monte de gurizada, de um monte de... Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Perfeito. E na minha época, eu estou falando que eu personalizei em 94, aliás, em 95. Não tinha telefone para ligar para a mãe, que nem esses meninos tem hoje. Ah, eu vou chamar, alguma coisa aconteceu, deu errado aqui. WhatsApp. WhatsApp, eu vou mandar... Não, você tinha que aguentar no osso, porque era uma carta que você escrevia, que ia levar 7 dias para chegar. Você escreveu muita carta? Muita carta, muita cartinha, muita cartinha para... Hoje, a geração não sabe o que é isso. Não sabe, datilografia, não sabe. Mas você... Você é da Nutella, pô. Você é da Caneta, pô. Nem soube, tá datilografado. Aí eu tinha que ligar para o serviço da minha mãe lá no sul, porque não tinha telefone em casa. Era de recado, né? Era de recado. Mas essas dificuldades, Eliel, essas aproximidades, que daí Deus se encarregava de colocar alguém para não dar um suporte, que não é fácil, cara, você passar por essas situações sozinho, sem ter alguém. E aí Deus sempre se encarrega, no meu caso, de colocar pessoas especiais. No meu caso, quando eu vim para Santa Gabá do Oeste, eu já vim conhecer a Silvana, porque a família dela é ex-jogadores, ex-jogadores do Neon Gubarense. O vô dela, o Mário Frazio, lá jogou no Neon. O tio Ju, o pai dela, o Rubens Lopes, jogou no antigo Caos. Então assim, até isso ficou uma situação mais tranquila para me administrar o meu extra-campo. Porque é que nem você falou, futebol, ele é muito mental. Como tudo na vida, mas muito mais futebol, porque é o mental e o físico agindo juntos. se o cara não está bem, como é que faz para o cara fazer uma atividade física e se preparar para um jogo? Se o cara não está com a cabeça boa, por mais craque que o cara seja, como é que vai desenvolver? Então assim, você amadurece essas bases. E graças a Deus, eu consegui me formar esse cara aliado a tudo isso, mas com Deus colocando pessoas no meu caminho para me ajudar a caminhar. Grande Silvana, lembro dela torcendo naquela cativa ali e sofria por quê? Pô, não está falando do camisa 5 lá? Falou, meu marido. E me conectava, chegava em casa e falava, você não foi tão bem assim não. Podia dar bola, a bola poderia dar um pouquinho mais. Podia dar um carrinho a mais. Pô, a gente fala de jogos memoráveis, com certeza, hoje o pessoal fala do jogo que o Neymar estava sem marcar, veio aqui, fez quatro. Quatro gols, eu estou com o Neymar até hoje. Você que marcou o Neymar? Nós tentamos, né? Nossa, tem uma foto que choveu, você foi no jogo? Lembro, foi. Choveu e tal, choveu, o campo pesado, o cara fez quatro. Imagina se estava no tapete. Tem uma foto que ele está dando aquelas passadas dele, acho que foi no quarto gol, tem quatro correndo atrás dele esse ano. Tipo, pega, 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 porque o homem... Não achava em campo. Não achava, não achava, nasceu para isso, é diferencial. E tanto que naquele jogo o Walter é o nosso goleiro. Que goleiro maravilhoso, né? O espetáculo de pessoa. Como tem muito atleta que às vezes é bom no campo, mas não é bom de grupo. É, muito, muito. O Walter, ele é de Jaú, se eu não me engano. No interior, mas um cara resenha, um cara boa conversa, um cara bem centrado. E quando ele foi para o Corinthians, nós sabíamos que ele ia para o time grande, não sabíamos que era o Corinthians. Por que ele? Isso é bom a gente enfatizar. Quando você disputa uma série A1 para um time pequeno, o que o cara quer? Fazer bons jogos e disputar o time grande. Mas para isso tem que ter uma ponte. Ninguém cai num Palmeiras, ninguém cai num Corinthians, num Santos, de qualquer jeito. Tem que ter alguém lá. Fala São Paulo, É, São Paulo. A gente me ganha, A gente me ganha, a gente me ganha. Mais que o Santos. Aí que é o problema. O que que acontece, Léo? Lá no Corinthians, tinha um cara, o Wanderlei, que era essa ponte. E aí o Wanderlei puxou o lado, falando, olha só, Wanderlei e outros lá. Tem um goleiro que foi para o Rio de Janeiro, vai disputar o Paulista, fica de olho nele. Aí coincidiu, o jogador tem que fazer parte dele, coincidiu do Valkyrie. Ele pegou o pênalti contra o Corinthians. Ele pegou o pênalti do Valdívio. Se não me engano, foi o Valdívio que bateu. Ele pegou. E ele fez bons jogos. Então os caras já tinham a visibilidade, já tinham a sugestão. Começou a acompanhar. O cara foi bem. O que aconteceu? Muito difícil não dar certo. Contra o Palmeiras, então, ele pegou o pênalti. Contra o Palmeiras. Mas ele pegou contra o Corinthians também. Ele pegou do Chicão. Foi o jogo que eu voltei, que eu estava com a Batuília ruim. Voltei contra o Corinthians lá. Nós perdemos 3x0 para o Corinthians lá no Pacaembu. Foi o último jogo no Pacaembu. A gente perdeu 3x0 e ele pegou o pênalti do Chicão lá. Então, assim, ele arrebentou aquele campeonato. Acabou. A Série A1, ele pôde o Corinthians e continua o mesmo cara. Que legal. Hoje no Cuiabá, grande Walter. Grande Walter. Da sua temporada toda aqui no União, qual foi a mais marcante? 2012? Sem dúvida, sem dúvida. Mas só por causa do acesso? Porque 2011 também foi marcante, mas de uma maneira assim. Como é que eu vou te falar? Porque a gente quase caiu em 2011. Você lembra? O Giovani fala que eu não faço gol. Mas se você puxar aí o gol de empate contra o Guarani, o Britão, que fez de caber, não tem como ver. A história não vem. É só esse Giovani que ficamos sacaneando. E aí, a gente quase caiu, a gente tirou o time de baixamento. Foi esse campeonato que o Cabé fez o último gol? Cabé? Não, não. Porque teve outra, então. É outra cena. Foi outra cena. Porque a gente sofreu algumas vezes com o Ninhão. Cabé, segundo tempo, deu um carrinho e meteu o gol lá. Não, não foi do Cabé. Foi esse ano de 2011. A gente livrou o time de baixamento. E aí, o que o Cleito Vieira fez junto com os administradores? Eles mantiveram 70% desse elenco. Então, assim, um time que quase caiu. Você manter 70%, você está além de jogar mais sensibilidade, você está dizendo, vocês vão ter uma nova chance. E a gente fez assim, quando a gente está falando em família, né? Ali todo mundo sabia do problema de todo mundo. Cezinha, Kayane. A gente morava embaixo daquele bancada. Então, era todo dia. é acordar e falar, cara, vamos dar uma resposta. O Cezinha, que hoje está na Coreia, faz uns 5 anos que ele está na Coreia, comando carne de cachorro lá e ganha dinheiro. Mas a torcida, o pessoal da Turismo queria matar o Cezinha, porque nesse ano ele não fez gol. Ele não jogou. Ele estava até querendo ir embora, porque ele vinha no Corinthians. ele teve base, só que não estava bem aqui. E a gente chegava... Abraçava o cara. Cara, vamos que o ano que vem as coisas vão mudar para nós. Então, aos poucos, isso foi tomando corpo. Isso foi contaminando o ambiente. Veio o segundo semestre de 2011 com a Copa Paulista. Como a gente fala da Copa Paulista, a importância da Copa Paulista. A equipe ganhou um corpo. Chegou no Paulistão para 2012. o treinador trouxe tuta, trouxe contratações pontuais. Trouxe Paulo Santos, o Melinho voltou, o Melinho estava fora. Paulo Santos, trouxe Junai, aí o time fechou de vez. Não teve como não dar certo. Deu liga. Deu liga. Aí a gente atropelou todo mundo. O vestiário era bom. O dia a dia era bom, Eliel. Era gostoso você estar ali com o saldo. Dá saudades. Pelo amor de Deus, na resenha. E aí chegava para a tia Cid, e aí tia Cid, que não vão comer hoje? Tia, tem uma bisteca para vocês comerem. Vamos comer essa bisteca, porque nós vamos subir esse time comendo bisteca. Olha o que nós falávamos, cara. Nós falávamos isso, Eliel. Nós vamos subir esse time comendo bisteca, tia. E para dizer porque a gente é fera e tal. E aí família, cara. Família. Se tinha um pão, tinha Cid, cortava esse pão em doze e todo mundo comia. Se tinha bisteca, se tinha lasanha, todo mundo comia. Então isso fez o quê? Cara, quando o Tuta chegou, e o Tuta é o Tuto. O Tuta veio de um grêmio, fulminense. Chegou aqui os primeiros dias e a gente colocou ele no lugar dele. Falei, irmão, tu tá no Não Babarense, o gelo é esse aqui, para de reclamar de gelo, para de reclamar de ônibus, o ônibus é esse aí. Ah, mas vai para Lins, quatro horas, vamos para Lins, quatro horas e vamos ganhar um dos caras lá dentro. Então ele comprou essa ideia também. Perfeito. E aí trouxe... O cara se adaptou, né? Se adaptou. Então essas coisas boas contagiam. Só resumir também. Mas as boas mais. E aí não teve como. No final da temporada nós estávamos lá. Cláudio Brito, a influência da família, pai e mãe na sua vida. Cara, assim, é minha base, né? Até hoje? Até hoje, até hoje. Porque seu pai, como você disse, foi atleta profissional também. Meu pai foi atleta profissional. Tem aquela situação de de repente não frustrar, criou expectativa, foi de boa, não vai de boa, cumpre essa etapa. O que aconteceu com a minha experiência familiar foi porque eu saí muito cedo disso. E na época, meu pai não tinha tanta facilidade em contato, em acompanhar. Então a gente se perdeu um pouco nesse elo. Mas do que eu vivi com meu pai, com minha mãe, com a minha família, com a minha avó, com o meu tio que jogou, o tio Marzinho, principalmente, que é um tio que sempre dava conselho. E o que eu vivia dentro da minha comunidade, isso me deu uma bagagem para sustentar esse período, vamos dizer, de falta de contato, de proximidade com os meus pais. Eu sempre tive os conselhos da minha mãe dizendo, olha, você tem que ser feio, você tem que montar no osso, como a gente fala no sul, você tem que ser guerreiro. Então isso me deu uma cancha. Depois, quando eu fui profissional, a gente teve, voltamos a ter uma aproximação, uma proximidade, aí que a coisa desandou de vez. Aquela coisa do meu pai chegar e mostrar os caminhos, não, tu fez certo, tu fez errado aqui, tu poderia ter feito diferente, mas o elo familiar é a base. muitas vezes na vida a gente se ilude, porque na vida nem sempre aquilo está acontecendo aquilo que nós estamos imaginando aqui dentro. E Deus é muito importante para que a gente, dentro das ilusões, possa enxergar a realidade. Exato. Você já passou um momento difícil que você falou, pô, só Deus agora? Vários. Você sempre foi religioso? Vários. Eu tive um... Eu era religioso, mas eu era religioso não praticante, era uma fé não praticada, era uma fé... De BGE. Passou, passou... Na coincidência. Quando eu fui para Caldêncio, que eu te falei que eu precisei em 96, lá eu conheci o Paulista, hoje ele é secretário de esportes de Postos de Caldas, um ex-atleta, e ele me apresentou o Atleta de Cristo, que na minha época ainda era... Estava gatinhando até, hoje é um projeto, hoje o Atleta de Cristo ele está em quase todas as bases, é um trabalho voltado espiritualmente para preparar, ajudar esse atleta mentalmente exercitando a sua fé em Cristo. E aí eu conheci o Atleta de Cristo em 96, tive meu primeiro contato, então isso também fez a diferença. Aliás, isso foi um ponto primordial, porque no momento que o bicho pegou mesmo, que você fala assim, que você tem que engolir cada saco, treinador de sacaneando, imprensa de sacaneando, todo mundo não apostando em você, e às vezes você longe dos afetos, você vai para o seu quarto e você chora, 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 tem que ter alguma coisa, e aí tinha Deus que falava assim, aguenta, o que o melhor vai estar por mim. E aí a gente passava aquele momento, passava aquele dia, passava aquele jogo, melhorava e as coisas iam acontecendo. Então como você bem frisou e você foi muito bem na sua colocação, Deus é o centro de tudo. Sem Ele para preparar os caminhos, porque Ele não faz, Ele prepara, porque Ele faz sobre nós, se você não levantar todo dia e ficar, pô Deus, não, você tem que levantar, você tem que pagar um preço. eu conto uma história, gente, igual eu falo, eu sou fã de mais de vocês que foram atletas profissionais, que construíram a história e mexeram com paixões. Uma vez eu fui em Curitiba dar uma palestra e depois da palestra é normal que as pessoas vêm tirar fotos, nessa área que eu falo sobre segurança pública. E aí veio uma pessoa que eu li e tomei um susto, era o Paulo Henrique. Caraca! Ele foi vereador lá e ele tinha chegado para o Henrique. Jogou na Alemanha, Atlético e tal. Daí ele falou, pô, vou tirar foto contigo. Falei, pô, eu quero tirar foto contigo. E aí ele, acho que viu, a minha satisfação em verlo, porque colecionou figurinha, torce pelos irmãos brasileiros lá fora. E aí ele falou, vou almoçar. A gente foi almoçar. Daí ele falou, pô, eu tinha cãibra até dormindo. Porque o pessoal olha vocês de alto rendimento e fala, é uma vida de glamour. Mas a realidade financeira não é aquilo que se imagina. E também nem esse glamour que se imagina, porque depois de uma vitória de um jogo, tem outro jogo, tem outro jogo. Dura pouco, toda conquista. Perfeito, essa colocação sua. E você teve a experiência de um cara que jogou, o atleta, ele abre, o atleta, não estou falando de jogador, eu estou falando de atleta profissional. ele tem que abrir mão de muita coisa. Vocês não tem noção, o pessoal às vezes não tem noção do que é ser um atleta profissional, trabalhar, treinar, cedo à tarde, sábado, domingo, campeonato louco, joga aqui, joga lá, joga lá. Eu lembro que as datas comemorativas, muito pouco a gente comemora. Eu tenho um menino de 24 anos que está com a mãe dele e perdi muito tempo nisso aí porque concentrado, jogando, viajando. E aí tem treinadores que na minha época não eram tão flexíveis assim, que liberavam o cara para ir, que eles falavam não, quem vai ter filho é a mulher, por que você tem que estar lá? Não, vai para o jogo e depois tu vai. Então tem muito isso e a gente tem que abrir mão disso. No nascimento seu filho estava lá? Deu certo porque eu estava sem clube. Mas em uma outra situação, dependendo da comissão, é que os caras não liberam. Porque às vezes você está em pré-temporada, como é que vai parar dois, três dias? Tu perde lugar no time, tu perde a possibilidade de mostrar o teu melhor. Então é uma vida. Por isso que o Ronaldo, quando ele voltou da Europa, ele falou assim, olha, vocês não têm noção do que é que o Júlio está concentrado, do que é um jogador que não pode ficar perto da família. Porque você tem uma ideia, a folga do jogador é numa segunda-feira, porque ele joga no domingo, ele só tem a segunda livre. Então é na segunda que ele tenta fazer de tudo um pouco. E às vezes o mundo até se perde aí, né? Porque naquela questão de fazer alguma coisa, você acaba para ter uma noite legal, né? Exatamente. Aí acaba tendo noites que não são tão legais assim. Mas por conta disso, porque é uma vida de abrimão. Não pense que você vai ser jogador de futebol, que é a minoria, é 1% desses que dão essa sorte. De cair de um grande, de o pai poder acompanhar, onde vai, o pai está ali, tirando foto. Um cacá da vida. Às vezes você vai jogar lá em Manaus, vai dormir lá embaixo com uma bancada em busca de um sonho, e vai ter que abrir mão. Então, que nem você falou, pô, Brita, nem parece que tem 48 anos de idade. Eu tenho 48 anos de idade porque durante 3 anos, eu falei 3 anos na minha base, né? Durante 3 anos de base, olha que era base, não era nem profissional. Depois eu também mantive, mas na base, eu dormia 7 horas da noite para acordar, nas outras 7 horas treinar. Treinar. Então, exatamente. Então, isso tem uma colheita depois. Hoje eu estou aí batendo na bolinha na Amadora, no tremeidão lá, mas por conta disso que você bem frisou. É uma vida que o cara tem que abrir mão se ele quer realmente trilhar um caminho. Santa Bárbara do Oeste, casa, passa o período de futebol, chegou a hora de ir para a próxima fase e você escolhe Santa Bárbara do Oeste. Na verdade... Por que escolheu Santa Bárbara do Oeste? Só pelo casamento? Santa Bárbara me escolheu. Santa Bárbara me escolheu. Porque eu cheguei aqui, aí arrumei minha vida particular, conheci a Silvaninha, minha grata surpresa, né? daquele ano, de 2009 para 2010, e a gente se conheceu, ela foi professora minha, eu fiz um supletivo, eu dei cinco anos. Dei um monte de supletivo. Meu aluno, será que passou por nós a produção? Mas eu era bom aluno, ela sabe disso. E aí... Você tinha a Texel? Eu tinha, é outra coisa. Que é uma coisa... Exatamente. Hoje o pessoal é de estudo. A gente precisa enfatizar isso, e às vezes a pai e mãe não tem noção do que o filho vai ter que abrir mão para ser aprovador. Hoje não precisa abrir mão, mas na minha época eu tinha. Eu estava com meus 33 quando eu vim para cá e não tinha ensino médio, porque não conseguia concluir. Aí eu fui fazer o EJA, foi onde eu conheci a Silvana. Ela foi professora do EJA, o Josué também fez essa participação no Josuca, lá na escola, no Emilio Romi. A gente se conheceu e ali eu trilhei um caminho. A Silvana foi o frio com o meu cobertor, sabe? Precisava. Porque eu sou suspeito de falar dela, ela sabe disso. então aí, Santa Bába do Oeste, Silvana, União, casamento, Giovanni Luiz, você! Tchau! Não teve como. Muito bom mesmo. Quando a gente conversa com um atleta, o pessoal começa e é resenha. Resenha. Nem todo mundo é amaral, que conta a história fácil. Mas acontece muita coisa ali de convivência, porque na época não tinha celular, não tinha internet. Uma passagem que você se recorda desse tempo de atleta, que você fala assim, ou como testemunho, que às vezes você sente vontade de contar na igreja, ou de repente como passagem, algum instante que você tenha no futebol que hoje você se recorda. Eu vou contar uma resenha legal aqui, foi na minha época de junho. A Silvana sabe dessa história. Eu estava na Caldense e tinha um jogador lá, cara, que não vou falar o nome dele aqui para não constranger. mas ele é resenha, gente boa. Ele chegou renomado, jogou no Internacional, jogador badalado, tinha jogado, disputado o Mineiro pelo América. E ele ficou no meu quarto, concentrado no meu quarto para o jogo contra o América à noite. O jogo era à noite, nascemos de poços e tal. Cara, quando nós chegamos no hotel, ele sumiu. Eu falei, caraca, já tem moral mesmo. O cara não apareceu para o lanche, não apareceu para a janta, foi aparecer três horas da manhã batendo no quarto com três mulheres. Três mulheres. Cara, aí eu, abaixo do cobertor aqui, eu falei, cara, é um gurizão, cara, tinha acabado de personalizar. E aí ele lá, com as tuas mulheres e eu lembro que ele falava assim, viu, tá vendo aí? É novinho. Toca ali, toca ali. Aí eu pegando no meu pé a cara e eu fingi, fingi que tá doido, ele é o Léo, fingi, fingi que tá doido, ele é o Léo. Querendo que acabasse logo aquilo ali. Aí no outro jogo, no outro dia, o cara foi para o jogo, fez dois gols, a estreia do cara, tem coisas que não é a dieta. viu? Eu tô assistindo a série do Romário, o cara. Sabe o que ele dizia? Sabe o que ele dizia? Se ele não fizesse, não jogava. É, exato. Deixa eu ver a minha noite, que durante o dia você vai ter a realidade que você quer. E ele falava, eu fugia, o próprio Ronaldo, quando você está ali, ele fugindo de concentração. Mas era a coisa que o futebol proporcionava. Hoje não cabe mais, Léo. Hoje não cabe mais. na minha época, nessa época aí, jogou até correr oito quilômetros por jogo. Hoje é doze, treze. Então a intensidade ficou mudou. Então não dá para ter essa vida não. Então foi uma experiência que eu conto nos bastidores, assim, nesses momentos, que marcou, né? Não tem como, né? Gurizão. Gurizão. Termo do Sul. Vida pós-futebol, hoje, aos quarenta e oito, tendo toda essa experiência, trabalhando. Trabalhando bastante. Qual é o conselho que você dá para essa molecada hoje que sonha em ser? porque eu sempre falo para as pessoas, não podemos matar um sonho. Não deixe sonhar. Tem uma história do nosso astronauta, o Marcos Pontes, que é o astronauta que hoje é senador, que ele fala o seguinte, eu sonhava em ser astronauta e as pessoas tiravam o salto que era um mecânico. Eu estudava com o Livrinho tudo sujo. Ele foi para o espaço tendo que aprender russo, um time russo. Uma história muito bonita. Por isso, se hoje alguma criança diz eu sonho em ser tal coisa, por mais difícil que seja, a gente tem que incentivar. o que você falou hoje com o garoto que é ser atleta? Exatamente isso. Eu tenho facilidade em falar com o pessoal da juventude, a Silvana é minha esposa, professora, a gente está sempre lidando com esse perfil de pessoas, adolescentes. E na própria União também, quando eu estava ali à frente do clube social como treinador, da escolinha, eu falava com muito adolescente a respeito disso e com os pais. que a gente não mata sonho, a gente mostra a realidade. E eu, como ex-atleta, eu tinha isso como dever, porque eu vivi, eu falo com propriedade. Então, a gente não mata sonho. Quer ser jogador, quer ser profissional? Beleza. Pega firme. Mas, saiba que pode não acontecer. E aí se prepara. Porque eu não me preparei, eu fui me preparar com 33 anos, acabar no ensino médio, entrar no mercado de trabalho, competitivíssimo que é esse mercado de trabalho, no Brasil. Você tem que estar preparado. Então, assim, sonha, projeta, mas se prepare. Tanto para acontecer, se acontecer, e para se não acontecer. Porque é muito fácil. O menino chega aí, está sonhando com 16, está sonhando com 17, está sonhando com 18, está sonhando com 20, com 22. E o pai e a mãe para sustentar esse menino? Porque, às vezes, o pai e mãe recebem um salário mínimo, já tem outros filhos, tem outros filhos. Como é que faz? Não. Vai chegar uma hora que vai roubar. E aí? Bora. Vamos embora. E aí, não acabou o ensino médio, não se especializou em nada, não descobriu o que é bom em outras coisas, que às vezes você não é só bom jogando bola, às vezes você é bom em alguma área. Vai se especializar, caminha junto. o Emílio falava muito isso para mim. O Emílio levou uns 10 anos para acabar a faculdade dele por conta dessas coisas, mas quando ele acabou a faculdade dele, hoje ele está colhendo fruto dessa faculdade. E olha que o Emílio já tem uma família estruturada. Uma família dependente, uma família que caminha com as próprias pernas. Então, assim, essa é a realidade. A gente não mata sonho. Não, quer ser jogador? Vamos embora. Vamos, a gente vai ajudar no que for preciso, mas se prepare. hoje os clubes grandes que tem as bases, a primeira coisa que eles pegam do menino, não quer saber se o menino é bom, se o menino corte, se o menino não quer saber a escola, como é que está. Caramba. Por quê? Porque é justamente disso. Tem que formar um cidadão aí. Perfeito. Para a vida. Então é por isso que eu digo, futebol é uma vida dentro da área. Perfeito. Poderia falar de igreja, poder falar de treinador, dos jogos, mas... Poderia falar do Inter, né? Mas foi... Da hora. Mas foi esse bate-papo que nós tivemos nos 40 minutos. Nosso prazo chegou ao final aqui. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu me aventuro aqui fazer esse programa, tenho só um ousado, né? Você tem o filho. Não, porque é que assim, é a forma como eu entendo que era no passado, irmão. Exato. Trocar ideia, as pessoas por pedra. A simplicidade. As pessoas estão carentes disso, Léo. As pessoas estão muito refém. É o bate-papo, né? As pessoas estão muito refém dessas tecnologias. É bom, claro, ajuda as ferramentas, mas um bate-papo, saber um do outro, uma conversa, uma história. Quer ver uma coisa que é da hora? ouvir pregação de quem tem fundamento. Esses dias eu ouvi uma história que eu se encontrei na cara. Nem sei se vale a pena a gente gastar um tempo com isso. Claro, vale, vale. Já vamos, tá tranquilo. Eu vou te contar. Olha só, o pregador dizia, hoje, quando a gente fala que Jesus andou sobre as águas, a gente se acostumou com os milagres. Mas o que aconteceu com Pedro quando ele viu Jesus, que achou que era um fantasma? Ele falou que iria com Jesus. Sim. começou a ir, olhava pra quem? Pra Jesus. Não tirava o foco. Ele caminhou. A hora que olhou pra tempestade. Por problema, pra diversidade, tirou o foco. Eu ouvi em Deus, eu falei, ô Jesus, meu obrigado. Obrigado por me ensinar algo que eu já não deveria ter perdido de vista. Não olha pros problemas, não, irmão. Você afunda. Não olha pros problemas. Olha pro mestre. Você é digno de story. Eu te vi isso. Eu só tô onde eu tô, cara. Mas com Deus trabalhando na minha vida, porque alguns momentos da minha trajetória, a gente dá umas vaciladas, mas Deus ainda dá o bondade a gente. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que às vezes Deus permite você andar com circunstâncias adversas. No buraco. No deserto, como a palavra diz. Virar o teu mundo de cabeça pra baixo pra você aprender a olhar pra cima. E aí o foco. Vamos tirar o foco de Deus. Que Deus vai trabalhar nas situações. E aí nós vamos embora. E na empatia, eu sempre digo, não importa quantas pessoas a gente vai encontrar pela vida, e a posição que nós estejamos. É importante que a gente sempre tenha empatia. Porque às vezes a gente vê alguém caído, ah, vou chutar. Tá caindo. Às vezes você vai lá, dá a mão, amanhã você cai, aquele que você levantou te ajuda. E eu vou falar uma coisa, Léo. Trazendo agora pra você, agradecendo desde já essa oportunidade. Nós tava horas pra ter esse bate-papo, né? Verdade. Difícil, homem. Não, não. Vocês estão assistindo hoje. Sexta-feira, 0-9-3, né? Não, não tá certo. E eu vou ter essa oportunidade de dizer, cara. Sabe o que que falta? Há uma das coisas que faltam na humanidade, além de tudo isso que a gente falou. Isso é o meu pensamento. Credibilidade. Essa é uma coisa que você tem, Léo. Obrigado. Sabe, então, a pessoa ser confiável, a pessoa ter credibilidade, faz toda a diferença. Porque não é qualquer um que tá falando. Não vem de qualquer um, sabe? Então, cara, continua com esse brilho no olho, continua com essa caminhada. Você já deu muito certo. Mas tem muita coisa boa. Amém. Pra mais, pra mais, pra mais. Eu falo. Um dia, nós vamos olhar pra trás e vamos dizer, não por ter sido um instrumento, mas muito obrigado por ter me usado, pai. Não, pai. Né? Meu atleta. Meu pai mesmo. Atleta, capitão, histórico aqui na União Barbarense, deixa a nossa mensagem final pro nosso povo aí. A mensagem final é isso, é a cumplicidade, a gente saber que Deus nos colocou nessa terra pra gente caminhar unido uns com os outros. nós não somos melhores que ninguém. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem um passado, cada um tem uma particularidade e a gente é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. A gente tem que descobrir o que é bom, potencializar e saber que a gente aprende todos os dias e tem um Deus no céu que cuida de nós. Perfeito. Aplaudi muito pra me jogar. Que bacana lá. Vai gritando. Claudio brilha. Muito obrigado por tudo que fez pela nossa União Barbarense, pela sua história de vida, por ter compartilhado aqui conosco. Você que chegou até aqui, curta, compartilhe, comente, diz aí quem você quer que a gente entreviste, traga pra cá. Lembrando, é um bate-papo de uma forma muito leve que a gente vai imortalizando aqui as pessoas que fizeram, que fazem, que farão Santa Bárbara 10 o melhor. Mármão, tamo junto. Show de bola. Eu que agradeço. Abraço. Mármão, tamo junto.